Fala pessoal, tudo bem? Luan Hilson aqui, diretamente no canal da Red Wolf Brasil. Você é nosso cliente, você é colaborador da empresa. A partir de hoje, vamos estar fazendo módulos aqui dentro, que são videoaulas para poder facilitar a comunicação do seu comércio com as mídias sociais ou com o mundo da tecnologia. Vamos ensinar vocês durante esse percurso a posicionar a sua empresa, não somente no Google, mas onlinemente. Usando um termo meio que não existente aqui, mas onlinemente. E durante esse percurso, também a gente vai estar sujeito a você mandar uma pergunta ali, através dos comentários, sobre o que você quer de conteúdo aqui, além do que a gente vai estar produzindo. E este vídeo tem um oferecimento da Stylus. A Stylus é a que fabrica esses bonés maravilhosos aqui, um deles é este aqui, está para chegar uma leva nova agora, bem bonita, de uns bonés bem bacana. E eles são os nossos patrocinadores deste projeto aqui. Vamos estar expondo também, além das partes empresariais, também tudo que nós poderemos servir a vocês, empresários. Beleza? Vamos com a vinheta e vamos para o nosso primeiro módulo. Bom pessoal, só lembrando vocês que todo o material que a gente vai desenvolver junto com vocês aqui, que queremos desenvolver com vocês, será tudo mobile. Porque o mundo está mais voltado para o lado mobile, os empresários estão mais conectados também através do celular. Então, são parâmetros simples, processos práticos, na qual todo empresário necessita ter. Então, o nosso ensinamento vai desde a criação da empresa até a consolidação dela dentro do mercado audiovisual e do mercado da publicidade. Lembrando que a propaganda é inevitável. Vocês vão aprender alguns termos aqui também com nós, alguns termos técnicos, que ao longo do tempo vocês vão entender o porquê que a gente tem que pensar diferente, tá? Nesse primeiro módulo, a gente vai falar um pouco mais sobre o visual da sua empresa. Afinal de contas, você criou a sua empresa. Então, se você criou ela, você precisa ter uma identidade visual dela. Porque é assim que ela vai se apresentar no mercado. Então, hoje a gente vê várias marcas, igual a gente vai estar citando aqui, que são marcas que até hoje ela tem memória, desde as pessoas que são de gerações mais antigas e até hoje as gerações mais novas insistem em ver uma marca dessa e saber do que se trata. Por quê? Porque existiu a persistência da publicidade. Imagina se uma dessas marcas aqui hoje que a gente está citando, porventura, nos anos 2000, na qual vamos pegar uma Coca-Cola, ela tivesse já consolidada no mercado e já fez muitas propagandas e eles resolviam assim, ah, como vários argumentos de vários empresários que a gente está na lida do campo, ah, mas se eu fizer publicidade, aí eu não dou conta, porque eu já tenho bastante gente, eu não preciso disso. Eu vou falar para vocês. hoje vocês podem estar conhecidos, mas daqui dois, três anos, você pode não existir mais no mercado, porque o mercado está cada vez mais investido, investindo na publicidade. Então é extremamente importante você ter constância do seu marketing. e aí é onde entra a identidade visual que a gente veio comentar sobre aqui. Você tem uma identidade, você tem uma visão, onde as pessoas olham para a sua marca e ela tem aquela fixação de marca. Existem alguns padrões meio diferentes que vocês precisam entender o que é uma marca, o que é um logo e o que é uma tipografia. E o que esses três bagunçam a nossa cabeça hoje. A marca é o contexto inteiro. A Coca-Cola, a marca Coca-Cola, ela envolve produto, o produto dela, que é o refrigerante, o branding dela, o branding, envolve consumidor, envolve as embalagens, envolve setor de venda, financeiro, tudo, isso se transforma numa marca. Então quando você vai fazer um registro de marcas patentes, você quer registrar só o logo ou você quer registrar a marca inteira? Quando você registra só o logo, obviamente, aquele logo não pode ser copiado. Quando você registra uma marca, você tem todo o conceito da sua marca não poder ser copiada. Por isso que a Coca-Cola tem um R de marca registrada. Estou citando a Coca hoje aqui porque ela é um exemplo clássico para nós. Logo então você não pode nem copiar a logo da Coca e nem a fórmula dela. Isso faz parte da marca Coca-Cola. Então entende que quando você fala logomarca, você quer remeter uma logomarca? Por exemplo aqui, vamos pegar o produto aqui. Temos esse produto. Esse aqui. Genai. Isso aqui, muitas pessoas falam que é uma logomarca. Isso aqui não é logomarca porque se você pesquisar agora no seu celular o que significa logo, logo significa marca. Então não existe a palavra logomarca. Existe a palavra logotipo porque aqui tem o logo, que é a marca, está vendo aquela esquina. E tem o escrito que é a tipografia. Então a mistura de marca e tipografia que significa logotipo. Quando a marca, ela só tem a marca, no caso, exemplo, se o logo deles fosse apenas esse aqui, não precisa nem chamar de logotipo. É só logo. São termos pequenos que a gente vai argumentando porque caso porventura um profissional da publicidade ou da propaganda usar esses termos, você já sabe que ele não tem o conhecimento para poder fazer a sua marca. Então é muito interessante e é muito crucial você desenvolver a sua marca. Você desenvolver a identidade visual da sua empresa. é ela que vai te levar para o mercado. E faça isso com o maior carinho do mundo. Tenta colocar sobre a história da sua empresa, sobre tudo que você envolve para criar aquilo. Porque a identidade visual, ela vai levar você por muito tempo. As pessoas vão fixar a sua empresa na cabeça através do seu manual da identidade visual. Entendeu? Então procure sempre agências de confiança, não do Google especificamente, mas uma agência que realmente entrega um trabalho digno para vocês. Para vocês poder fazer, desenvolver o trabalho e se identificar e falar esse trabalho ficou bom, essa identidade visual ficou boa. O que envolve uma identidade visual? Vamos lá. A identidade visual tem que conter o logotipo, o manual do logo, que são as cores que utilizadas, o código da cor, por distanciamento, vários formatos da logo, tanto para banner, quanto ela em formato CDR, todos esses formatos que você tem que ter quando você contrata uma empresa para fazer o manual da sua marca. E por isso, em várias razões, muitas empresas acabam contratando alguém que vai lá e só desenvolve a logo. você está com a cabeça pequena para o mercado, porque o mercado precisa das empresas se destacando. Para você se destacar, você tem que começar como um grande. É um investimento. Nada que você faz relacionado à publicidade é custo, é investimento. Porque a longo prazo, sem fim, você vai colher tudo isso que você investiu. Quanto tempo faz que a Coca-Cola desenvolveu o seu logo e ela nunca perdeu sua identidade, porque ela criou-se uma identidade visual. Que até hoje, você pegar uma garrafa... A identidade visual da Coca está até na própria garrafa. Se você ver uma simetria... Vamos pôr aqui, ó. Se você ver a simetria da própria Coca da garrafa dela, você já identifica que é a Coca-Cola. E isso que eles mudaram o visual da Coca recentemente das garrafinhas. E mesmo assim, com pouco tempo, você consegue fixar que essa garrafa ela é da Coca-Cola. Então, investam na identidade visual. Estou falando esse método que no fim das contas eu vou trazer uma publicidade para vocês da Red Wolf Brasil. Nós somos uma empresa que desenvolve identidade visual. Então, se você procura uma empresa que vai cuidadosamente desenvolver uma identidade visual, a Red Wolf está aqui para atender você. se você está olhando hoje para o seu material ou você está pensando na sua cabeça nossa, realmente a minha empresa eu só desenvolvi um logotipo nas coxas aqui e não consegui fazer mais nada com ele e eu preciso mudar a minha identidade. Chegou o seu momento. Entre em contato conosco e vamos fazer um orçamento legal para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo deixa aqui nos comentários quais são alguns tópicos que vocês queiram que a gente coloque aqui nesse novo módulo de cursos da Red Wolf aqui diretamente para você consumidor para você cliente da Red para você não cliente da Red ou futuro cliente da Red entra aqui no canal se inscreva não esqueça de ativar o sininho porque não sabemos a constância de vídeo que vai fermentar aqui mas a gente promete postar conteúdos sempre aqui melhor dizendo e o próximo Módulo a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo mas vocês entenderam identidade visual é tudo valeu até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti